Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hélder Amaral, respondendo à sua intervenção, gostava de esclarecer em primeiro lugar que o Governo não podia estar aqui hoje quando tem o grupo de trabalho a funcionar e onde está a discutir com os parceiros as soluções que então sim irá trazer aqui a esta Assembleia. O que não podia suceder era o Governo ter criado este grupo de trabalho e antes do grupo de trabalho com todos os parceiros apresentar as suas conclusões e as suas propostas legislativas aparecer aqui sozinho a apresentar conclusões que não são as conclusões desse grupo de trabalho. O segundo esclarecimento que lhe gostava de dar é que não compete ao Governo executar sentenças do Tribunal. O Tribunal decidiu e agora, naturalmente, há os mecanismos do Estado de Direito para que a decisão judicial seja devidamente cumprida. Ao Governo que compete e é essa função que está a desempenhar é criar condições para que a lei não só seja cumprida como seja melhorada. Mas mais do que isso, o Governo, além desta sua preocupação, já apresentou um pacote de medidas para a modernização do setor do táxi, onde temos três objetivos, dez medidas e dezessete milhões de euros de investimento, pacote este que mereceu o acordo dos representantes do setor dos táxis. Mas gostaria de sublinhar a ideia inicial da minha intervenção, Sr. Deputado. Estão, esta questão não é um problema só do setor dos táxis, é um problema de interesse público, da mobilidade e do transporte público urbano, é um problema do interesse do cidadão utente e é também, naturalmente, um problema dos empresários e dos trabalhadores do setor. E este grupo de trabalho, conjuntamente com o Governo, estou certo que irá trazer aqui à Assembleia da República as melhores soluções para encontrar uma solução que agrade a todos e responda a todas as necessidades dos interesses envolvidos nesta problemática. Muito obrigado.